O que você disse? O cara disse fliperando, eu também quero jogar, agora também, eu quero jogar, legal, hein, olha só, o vídeo que eu vou fazer, né, vamos nessa que eu tô louco, vem, todo mundo pode testar aí a vontade, eu vou primeiro porque eu não sei o que significa aqui, ó. Eu deveria ter avistado as minhas consequências, sobre os fliperamas, claro, né, Ju, perdeu, agora é minha vez, eu nunca prestei ainda, se não tem fliperama, só tem, eu não sei quantos jogos tem, tá, né, vamos nessa. Droga, eu morri, eu não acredito. Meu, é cú. Vai você então, Amarelo, usa aqui esse espetáculo. Ok, então, né, vamos começar então, voltar ao exercício, alugamento, vamos lá. Escolher o joguinho aqui, vamos lá, então. Vai ser muito difícil, né, de conjugar o joguinho, né, mas tudo bem, né, se todo mundo te pede, não tem nenhuma noção do que ele. Vai, Amarelo, vai, você consegue. O cara tem muito. Vai, vai. Ai, que esse pau, hein, eu não vi no ovo, e parece que desse jeito eu, sempre, eu não sei o que tá acontecendo aqui, não, vamos trocar de jogo. Gente, tem alguém lá no, na outra boca, esse pau significa, sei lá, o Ju, um fliperama, muitas vezes, tá bugando, né, claro que tá bugando, por que que não tá bugando? Estranho. Vamos lá, então, esse, esse, tá um do Gilbert. Esse jogo é bom, acho que é bem legal. Eu também não conheço, não. Pode que eu vou ter pra qualquer um aí. Eu posso ser legal, hein, gente. Eu só não entendo por que, e eu tinha aquele pau no jogo do Petrus. Gente, olha lá, olha lá, olha lá. É o Gilbert, ele tá no jogo, ele tá no jogo, ele tá no jogo, tem que ir lá pegá-lo. Ai, 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 eu já sei, né? Agora a gente vai lutar contra os jogos. Desce comigo, desce comigo que eu vou resolver essa parada, tá, gente? Vamos nessa. Pronto, gente, vamos nessa. Vamos, gente, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! É, só tem pra onde fugir. E... Gilbert? Ué, tá assim. Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus! Ainda bem que ela não sabe. Gente, tem que ir lá no... Ah, não! Ele se... Volta aqui, Gilbert! O que significa isso, Gilbert? Eu tô indo lá! Se bateu, corre! Ah, gente, corre, corre, corre! Vai, gente, vai! Volta a palavra de Deus! Vai, gente, vai parar, gente, vai parar. Vai! Vai! Droga! Pelo amor de Deus, o Bobiça tá livre, eu também tô... Ninguém mexe com o meu amigo! O Bobi... Ju? Ninguém é corpo? Ai, adeus. Beleza, vai lá. Gente, eu não sei vocês, mas parece que nós conseguimos conseguir. Sei, gente, mas tem que ter algo, pelo menos, algo, né, pra se proteger dos fantasma aí, pra comer tudo. Corre! Corre! Corre, você ama! Vamos, gente! Eu acho que eu clamo. Se não vocês, eu vou funcionar. Corre... Peguei. Peguei dois. Não adianta escapar. Opa! Vamo o hei! Corre! Cadê você?! Cadê você?! Eu tô andando aqui, reto! A gente tá lá embaixo. A gente tá lá embaixo. Ganho! 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 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! lá em cima. A gente tem que ir lá pegá-lo. Olha isso. O que é isso do outro? Não, não, gente. Agora a gente tem que sentar, né? Então, vamos. Opa! 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 Matou o bichinho. Tem que ir lá, hein? Gente, vocês estão parados aí, gente. Vamos! Vamos, gente. Temos que ir. Vamos lá, gente. Todo mundo subindo. Cuidado, gente. Vamos se ajudando. Vamos, gente. Vamos. É porque é azul. Vamos, gente. Vamos. O que você está falando? Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. O cara é o encicado do cantinho. Vamos nessa. Vamos ganhar. Vou ficar aqui nessa frente. Pera, pessoal. Eu vou ficar aqui. Vamos, vamos. Ganhamos. De novo. Ah, dada de um. Agora é petres. Vamos cair coisa. Tem que fazer linhas noção. É o tapa. Mas ou não, agora vai ser perigoso. Calma. Se a gente prestar muita atenção... Peguei ele. Se a gente prestar muita atenção, vai ver que a gente consegue. Opa. Gente, o que vocês estão fazendo? Gente. Gente, eu estou... Abre aqui. Gente, vocês estão malucos. Me trocaram aqui. Ah, não. Gente, eu não te gostei. Desculpa. Agora você está preso. Pode fugir mais. Vai ficar... Não, eu não. Não, eu não. Eu não. Vamos. 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 É muito difícil, né? Gente, estou falando de novo! Obrigado! Agora eu estou com o Kong, né, gente? Não sei o que, né? É aquele gorilazinho que está lá em cima! E ela comeu a princesa! Está com cara de brava aí! O Kong vai ficar com muita raiva disso! Não sei vocês, mas vamos subir logo! Senão a gente está preso! Seguimos, galera! Mais uma vez! Niu, bitch! Pega, pega! Pega! Ah! Ele jogou de tiro de novo! Ah, não! Temos que virar um jeito de ganhar! E você pega o escuro, vermelho! Vamos, vamos, vamos! 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 Ele está conseguindo! Fala com a boca aí! Vamos lá! Ajuda a gente! Ah, não! Ele pegou o disco! É o Gilbert, gente! É o Gilbert! Tem que subir isso tudo nele! Olha só! Ele trouxe muitos inimigos! A gente tem que capturá-los! Onde que eles matam a gente? Sei lá! E parece que estão durados! Estão sendo controlados por mim, gente! Agora que clara tudo! Cuidado, gente! Cuidado! 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 Vamos subindo! Vamos subindo! Ah! O bloco de micro falernen placement! eu pego vai agora não se dá seca devolve o peru pra gente a gente assiste não, você vai morrer vai, ele é visto aqui a gente tá morrendo ah não, seus amigos, eles foram devolados pelo Miss KillBitch ah não, ele escapou ainda bem que eu tô usando o notebook, agora eu vou hackear o jogo acho que agora eu não pego, vamo lá, jogo da clarineta, vamo lá vou ser mão na chupeta vou ser mão na chupeta isso aqui perfeito opa agora, Miss, agora, por favor por que você tinha ah, ele tem família coitado ei, liberta esses amigos, eles são meus amigos se você liberar, eu prometo que eu vou te dar essas cerezas aqui e é por conta da casa, hein pode pensar no jeito que eu vou dar mais frutas aqui agora, por favor, pode liberar seus amigos ai 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 ai, meu pai, socorro eu amei eu amei esse final você é o melhor cara é incrível de ser o que pareça a gente escapou e derrotamos o Gilbet ai ai nossa ai 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 até que é bom voltar pra casa sem salvos sem nenhuma pessoa pra atrapalhar o atrapalhou aqui ah não, eu perdi eu senti o pão do rosto ai tá bom gente, tá bom pode jogar a vontade, eu tô acompanhando, vai é o Gilbet oi Gilbet oi Gilbet quer jogar com a gente? vamo lá quero ver então se vocês passaram nesses que eu mando ver a gente se você falou agora e ver mesmo ver ou não vamo nessa gente pode jogar então podem de oi oi vai 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 vai